Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então, gente, passado essas festas aí, né? Passado toda a ceia, sempre sobra, não tem como, né? E aqui eu tô mostrando pra vocês como que eu tô reaproveitando as sobrinhas de Natal. No caso aqui é uma farofa, né? Eu fiz a couve que eu tenho ela aqui, bem crocantezinha, a couve, misturei aqui com a farofa. Lembrei assim, sabe? De última hora, lembrei e falei, ei, Tiago, eu vou misturar essas duas coisas que são, né, muito boas, que é a couve e a farofa, né? E olha aí que delícia que ficou. Bonito, né? Merece um joinha, não merece? Merece sim. Fiz com as outras coisas também, olha, o arroz também, eu dei uma misturada, o arroz com passos, ainda tá lá no fundo, lá. E aqui o franguinho, né? Aquelas carnes básicas do Natal também, coloquei tudo na panelinha ali, ó. E é o que a gente vai almoçar, dá uma aquecida no fogo mesmo e bora pra frente. Aqui, gente, eu vou fazer um bolo maravilhoso de lanche da tarde, que é um bolo de milho, aí, ó. Gente, essa marca e esse saquinho, eles são pequenos, assim, é a mesma quantidade, mas dá a impressão que não vai crescer, né? Mas não, gente, é bem o contrário. Olha aí, já bati, né? É muito bom mesmo. Aqui, eu coloco azeite, besunto com azeite, a forma, pra ficar bem saudável, né? Um bolinho, fala aí, gente, coisa boa demais, né? Bora assar esse bolo nesse instante. Forno pré-aquecido, né? É mais rápido. Olha aí, eu falei, que rapidez, já ficou pronto. Olha aí, como cresceu esse bolo. Minha luva já super queimada. Eles falam que essa luva você pode pegar em temperatura quente, mas nem todas, né, gente? Olha aí, vamos ver se sai. Já tem um tempinho que tá pra soltar. Eita, que soltou tudo. Que lindo que ficou. Ó, colou só um pouquinho. Ah, que legal. Gente, eu tô sem farinha de trigo. Minha farinha de trigo eu comprei e ela veio com uns bichos esquisitos, umas larvas. Joguei fora, meu Deus. Tô sem farinha de trigo. Eu não pude nem fazer reclamação, como eu fiz a reclamação do pão de queijo. Porque eu joguei fora a embalagem lá atrás, no começo do mês. Então, eu nem sei que farinha é essa. Mas agora, gente, aqui só farinha boa, de marca boa. Não, sem experimentar marcas, acabou. Não tem mais esse negócio. Cheio de larva, gente. Mas vamos falar dessa delícia desse bolo. Olha que ficou alto. Olha que ele não desceu. Olha que não batumou. Nada disso. Olha. Maravilhoso. Uma delícia. Não dá pra colocar recheio, né? Porque ele é muito fofinho demais da conta. Mas ficou delicioso. Um beijo, gente. Não esquece do like. Não esquece do? E aí, gente.